Bom, deixa eu ir. A Nanda precisa do meu ombro, amigo. Faz parte do teu show, não é? É! O nosso show. E você? Já falou com o marido? Quando vai ligar pra ele? Você precisa me passar os telefones dele. Isso é fácil. Assim que eu chegar no hotel, eu pego com a Nanda. Mas hoje não. Não é um bom dia. Ele deve estar naquela fase de... Dane-se ela. Não tem nada a ver com isso. E se ferre sozinha, ela acabou de confessar agora. Não. Com certeza. Amanhã. Amanhã cai a ficha. Nós temos que dar tempo pra ele perceber que um escândalo desse porte vai ser mais penoso pra ele do que pra ela. Especialista em maridos é você? Você tem certeza que não quer tomar um chá com torradas? Absoluta. Ivone? Eu sabia que você vinha pra cá, Nanda. Eu tinha certeza que você via pra cá. Pois? Desculei o endereço dele lá na livraria e vinha. Mas não adianta, viu? O canalha diz que não volta atrás. Diz que não volta. Não há hipótese. Vambora. Não adianta mais insistir com ele. Não vale a pena. Não vale a pena se humilhar, gente. Espera. Espera. A gente não tem mais nenhuma argumentação aqui, a não ser chamar a polícia. Ah, ótimo. Uma ótima ideia. Se o projeto for acabar com a vida dela e do marido de uma vez por todas. Ótima ideia. Porque esse vídeo vai estar na internet, correndo o mundo, em dois minutos. Vai passar a vida pagando advogados pra tirar de uma página ou de outra. Pensando bem, talvez seja mais barato pagar aquilo que eu tô pedindo. É isso que você acha? Você não concorda? Vambora, Nanda. Não adianta mais nada. A gente não tem mais nada que fazer aqui. Vambora. Tem sim. Luz, os DVDs. Os DVDs que você gravou. Eu quero todos eles. Aqui. Agora. Não faça isso, Nanda. Se afasta, Sifoni. Se afasta. Ei, calma, hein. A gente pode conversar com calma. As gravações que você fez, eu quero todas elas. Todas elas. Aqui. Você disse que tinha outra em algum lugar. Liga pra pessoa. Manda ela trazer aqui. Agora. Nanda, não se precipita. Você tá se precipitando. Liga. Eu não tenho mais nada a perder. Mais nada. Liga. Eu vou ligar. Liga. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Calma, calma. Não precisa ficar apontando esse revoltamento. Eu vou ligar. Calma. Oi, sou eu. Traz a fita que eu pedi pra você guardar Traz aqui, agora É Não, não, é agora, é urgente No viva voz Tá No viva voz, põe no viva voz Desligou Liga de novo Liga Eu quero escutar Liga Liga Escuta, você não vai fazer nada, não é? Tá vendo aí, tua amiga Prestes a cometer uma loucura e E não se mexe O que você quer? Você quer que ela vá presa, que saia da descortada? Não ficaria muito tempo Aqui no Brasil Onde a pena máxima é de 30 anos Ela cumpriria, vamos dizer Cinco ou seis anos Se muito, se ela é especial, muita mordomia Talvez seja melhor do que passar o resto da vida Pagando advogado Você é louca, é? Que espécie de gente você é? Aquilo ali é um revólver E se essas gravações não chegarem na minha mão Agora Eu não vou pensar duas vezes Eu atiro, Eric Eu atiro Eu atiro